Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu trago aqui pra vocês uma sugestão de vídeo muito bacana que vocês pediram pra eu gravar, que é mostrando como eu fiz dois modelinhos de porta guardanapos, né, com a porta guardanapos de tecido aqueles porta guardanapos lindos que vão à mesa e super decoram e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês dois modelos, que é o modelo de buchinho e o modelo de flor, né, com uma pétala de rosa que é muito lindo, muito usável e muito curinho os dois modelos, eu acho que são dois modelos que vocês podem começar pra montar o enxoval de vocês, que são modelos que vocês vão usar em diversas mesas postas, combinam com muitas roupas de mesa com muitas louças, então eu fiz com todo carinho pra vocês aqui essas duas sugestões, eu espero muito que vocês tenham gostado e se vocês quiserem conferir, vamos lá comigo, gente então vamos precisar de flores, tudo que você vai precisar pra fazer aí a sua decoração, né nos porta guardanapos com flores vamos precisar de argolinhas de madeira, da cor da sua preferência eu tenho essas duas e eu vou usar uma das duas fita floral, alicate, rouba aí do marido, do pai rouba não, pega emprestado e cola quente então eu vou começar aqui por esses buchinhos, tá o que eu vou fazer, gente? eu vou separar aqui os caulezinhos dele, tá então eu vou começar cortando aqui, ó separando assim as florzinhas dele, no caso, tá e aí vai ter florzinha maior e menor a gente começa cortando todas depois a gente vai separar pelo tamanho então corta todas e reserva gente, com alicate é a melhor forma de cortar essas flores porque se vocês cortarem com a tesoura vocês vão cegar a tesoura de vocês, tá e com alicate corta muito fácil toda casa tem alicate, tá quem não mora com os pais, o marido, provavelmente tem então com um galinho eu consegui fazer cinco então se sua intenção é fazer quatro um galinho desse aqui dá porque rende muito mas se você for fazer seis você tem que comprar dois galinhos e é super baratinho, aí você pode fazer seis, oito pra você dois pra presentear fica aí a seu critério, tá e é bem simples então agora, depois que a gente cortou tudo eu separei pra cada guardanapo cinco raminhos vou passar aqui a cola quente, né, como vocês viram e eu vou colar aqui, ó, bem rapidinho pra cola não esfriar rápido eu vou colar aqui três raminhos nessa... na parte da frente ou de trás, enfim primeiro eu colo três raminhos e vou deixar a cola secar bem, gente com esses outros dois raminhos aqui como vocês viram, eu separei cinco três aqui e cinco eu vou colar na outra parte tá, com muito cuidado eu viro vou até apoiar meu dedo aqui, ó deixa a cola secar um pouquinho pra não ficar muito quente apoio meu dedo pros galinhos não ficarem pendurados, né, e acabar soltando e eu vou colar mais dois galinhos desse outro lado aqui tá, com cuidado e também vou deixar secar bem então, ó então eles ficam assim conforme esse aqui que eu já tinha colado fica bonito e firme? não por isso que a gente vai precisar utilizar a fita floral tá, isso daqui é pra poder a gente conseguir passar melhor a fita floral e aí a gente vai pegar um pedaço não tem medida, tá, gente é no olho mesmo um pedaço bom da fita corta aqui um pedaço essa fita, ela é como se fosse autoadesiva ela tem tipo uma colinha então é muito legal pra esse tipo de trabalho eu vou pegar, vou posicionar aqui espero que vocês estejam conseguindo ver e eu vou ficar transpassando essa fita aqui no pezinho dos galinhos estão vendo? de modo que eles fiquem firmes tá ó, pode passar entre um galinho e outro também pra ficar com o acabamento muito bom e aí a gente vai e aí a gente vai transpassando bem esses galinhos aqui tá aí uma coisa que eu faço como vocês estão vendo tá cada galho um lado pro outro eu junto aqui e passo essa fita na volta tá vendo, ó na volta desses galinhos que aí aproxima eles, ó uma voltinha só eles já estão todos juntinhos e aí eu venho transpassa um pouquinho, ó pra baixo venho aí saio aqui do outro lado sempre esticando e reparem que eu tô sempre esticando bem essa fita pra poder ficar firme tá? e com acabamento bacana então, ó saí aqui atrás eu venho tento deixar o máximo esticada possível transpassa aqui pra esse lado sair do lado de cá aí, gente, ó finalizei tá vendo aqui tá vendo aqui a pontinha, né dessa fita o que que eu faço? eu aperto ela pra baixo e aí o que que eu vou fazer? eu venho, ó apertando toda a parte da fita que aí, gente ela adere ó, tá vendo? a pontinha já tá sumindo aqui ela vai aderindo uma um pedaço na outra e aí parece que é tudo uma coisa só sabe? não parece que a gente ficou aqui enrolando várias fitinhas tá? e não precisa de cola ela mesmo vai grudando uma na outra não preocupa tá? porque isso aqui é um um material autocolante mesmo mas não fica peguento não vai de modo algum ficar feio ou peguento na hora aí da sua recepção tá? é assim mesmo e fica assim eu já fiz três, ó tá vendo? fica com acabamento muito legal você pode escolher uma fita essa minha fita é um pouco mais clara mas você pode escolher uma fita mais escura que tem também e aí fica assim seus buchinhos gente, ó fica cheinho fica fofinho ótimo pra decorar sua mesa então tá aqui, ó dez porta-guardanapos de buchinho pronto gente, eu amei foi meu primeiro porta-guardanapo e eu tô apaixonada o outro modelo de porta-guardanapo que eu vou fazer vai ser esse de florzinhas com florzinhas com rosas lindas e maravilhosas e aqui, ó essa florzinha a gente pode tirar essa parte ou a gente pode cortar também com alicate um pedaço do caule da flor ó deixando mais ou menos esse tamanho aqui eu escolhi pra essa flor essas argolinhas aqui em madeira mais clara que eu acho que vai combinar muito com o tom da rosa tá eu vou fazer o seguinte eu vou colar aqui ó passo um pouquinho de cola quente um pocão e colo o fundo dessa minha rosa aqui agora eu vou tirar aqui ó essas folhinhas né que sobram no buquêzinho que a gente compra e eu vou colar vou cortar aqui ó vou colar três assim de cada ladinho vou pegar e vou colar por baixo dessa florzinha pra ficar como se estivesse saindo mesmo da rosa tá ó passei um pouquinho de cola quente e vou colar e aí fica o acabamento aqui por baixo tá vendo e aí eu vou colar três florzinhas três folhinhas de cada lado dessa rosinha levanto aqui as folhinhas estão grudadas nela encaixo essas folhinhas ó e aí fica assim um acabamento muito bonito tá vendo então vou fazer então vou fazer aqui mais uma ó vou cortar esse essa esse excesso aqui e deixo as folhinhas assim estão vendo aí eu levanto essas essa folhinha verde que vem com a rosa levanto aqui ó passo cola quente aqui embaixo encaixo essas folhinhas com a cabeça virada pra baixo com o lado direito virado pra baixo né e volto com essas folhas então ela fica aqui por baixo não fica aparecendo a cola quente fica um acabamento mais bonito tá mesma coisa eu vou fazer do outro lado ó levanto essas folhinhas passo cola quente aqui embaixo encaixo as folhas e tá aí olha que lindo que ficou esse porta guardanapo gente muito lindo amei ficou a coisa mais linda do mundo eu poderia ter passado aqui cola a fita né se eu colocasse com caule mas eu preferia fazer assim mais baixinho eu achei que ficou muito bonito gente essas folhas deu uma incrementada mais e por mais que tenha cola quente aqui isso aqui não vai aparecer gente muito lindo eu amei demais então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixem de clicar bastante no gostei compartilha o vídeo compartilha essas ideias aí nas suas redes sociais pra ajudar o canal e também não deixem de se inscrever o canal pra curtir essas e outras ideias e se vocês quiserem conferir as minhas mesas postas ao vivo praticamente é só me acompanhar lá no instagram que assim que eu monto as mesinhas eu sempre mostro por lá pra vocês então eu vou deixar aqui na tela e no box de informações o meu instagram tá bom então confere lá mil beijos e até o próximo vídeo tchau